Uma corrente de solidariedade ajuda atletas sem condições financeiras a custear equipamentos como tênis, passagens, hospedagens para campeonatos e os custos das inscrições. Veja como funciona o projeto Anjos Corredores que leva nossos atletas para cada vez mais longe. Os Anjos Corredores nasceu porque eu pratico um esporte chamado corrida de rua. E eu comecei a ver muitos atletas em situação de vulnerabilidade social que precisavam de apenas um pequeno incentivo. Um par de tênis, uma passagem para disputar um importante torneio e para isso eles faziam vaquinhas e rifas que muitas vezes não alcançavam o objetivo. Aí eu falei, nossa, vou juntar aqui alguns amigos. Tivemos conhecimento de um atleta que estava precisando e juntei e rapidamente a gente fez uma vaquinha e conseguimos. Como principal objetivo a gente tem entregar o produto ou serviço que aquele atleta está precisando no momento da competição ou não. Então vai a tênis, chuteira, passagem de avião, hospedagem, depende muito do que precisa. No caso aqui do Juventude Team foram todos esses equipamentos que eles precisavam. Mas a gente não entrega o dinheiro. É sempre um produto ou um serviço. Eu acho que é muito importante para nós aqui de comunidade porque nós não recebemos muito apoio da galera daqui. E esse projeto do Anjos aí vem ajudando bastante a gente. A gente está dedicado a cada dia mais graças aos equipamentos que eles forneceram para a gente. Aproximadamente 140 atletas a gente já conseguiu beneficiar. Fizemos quatro ações, quatro campanhas que eu chamo, né? São quatro campanhas vitoriosas, lindas e brilhantes. A primeira campanha foi com o pessoal da Ceilândia, de handball. A segunda campanha foi o Emanuel. Ele é campeão brasileiro de Jiu-Jitsu. A terceira campanha foi aqui no Juventude Team. A quarta foi com a Nayane e o Ângelo, do projeto Clube dos Descalços, no Recanto das Elas. O esporte me salvou. Sem o esporte eu não seria nada hoje. Eu tenho minhas medalhas aqui, dos campeonatos que eu participei. Eu tenho essa aqui de Jiu-Jitsu, que eu fiquei em terceiro lugar. Essa aqui que eu fiquei em primeiro, no final de semana que eu participei. A única porta de entrada para os Anjos Corredores sou eu. Então eu conversei com essas quase 500 pessoas e as empresas participantes. Entra em contato comigo, eu mando todas as informações dos Anjos e coloco ela no grupo, caso ela queira participar do grupo. Se não quiser, não tem problema. Ela também se torna Anjo, mas não no grupo. Qualquer quantia, assiste a campanha, se sensibiliza com o atleta. A gente coloca o quanto quer arrecadar, mil reais, 500 reais, e abre para doar o quanto quiser. É toda a prestação de contas, tanto no grupo quanto fora dele. E o vídeo de entrega do material, né? Sempre tem o vídeo entregando o material que a gente adquiriu. É emocionante, né? A gente acaba se emocionando mesmo. Porque existe um momento na vida da gente que a gente precisa dar de volta ao mundo toda a prosperidade que você recebeu. E essas pessoas, esses atletas, eles precisam de muito pouco, Dani. Você nem imagina o que faz a diferença na vida deles. Um par de tênis para mudar. O par de tênis é a ponte que tira ele de onde ele está para uma inclusão social, para uma ascensão social. No início, nossos materiais eram praticamente inválidos, né? Não era muito eficiente para o treinamento de alto rendimento que os meninos têm hoje. Não era muito rasgado, o material muito deteriorado mesmo. Quando o Júnior entrou em contato conosco, falou, poxa, eu queria ajudar, queria conhecer um pouco do projeto de vocês. A gente falou, não, estamos de portas abertas, né? Quando ele chegou, trouxe esses materiais e mudou totalmente o treinamento dos meninos. Ficou mais efetivo, ficou mais harmonioso. É válido na questão da capacitação profissional do esporte desses meninos. Demonstraram um alto rendimento dentro da capacitação, no treinamento. Até o nosso fisioterapeuta falou, cara, o material desse é muito mais efetivo do que o material anterior. Então a gente é muito grato aos anticorredores por toda essa doação. O esporte traz a disciplina, o esporte traz o comprometimento e o respeito pelo próximo, né? Quando a gente entrega esse material, a gente não está entregando só o material, a gente está falando, eu acredito em você. Você sabia que a goiaba é a fruta mais produzida aqui no Distrito Federal? Este ano a projeção é de uma safra de mais de 7 mil toneladas. São cinco variedades do produto e eles chegam fresquinhos à mesa de consumidores de todo o país. Nós somos até uma propriedade produtora e te mostramos tudo a partir de agora.